O usuário pego em flagrante terá que prestar serviços comunitários ou receberá apenas uma advertência. A lei põe fim ao tratamento obrigatório que pode acontecer por determinação do juiz. As punições são definidas pelos juizados especiais criminais. Já o traficante passa a cumprir penas mais duras, de no mínimo cinco anos. Eles continuam a ser processados pela justiça comum. A lei também cria o sistema de políticas públicas para discutir medidas de combate ao tráfico e ao consumo de drogas. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, esse comércio ilegal movimenta mais de 300 bilhões de dólares por ano no mundo. Como no Brasil, alguns países liberam a maconha para pesquisas medicinais. Já nos Estados Unidos, a tolerância é zero desde a década de 90. No parlamento argentino, o tema começou a ser discutido esse ano. E uma série de modificações na lei sobre drogas deve ocorrer. Mas hoje, no país vizinho, o usuário de droga ainda pode pegar pena inicial de seis anos de cadeia. O traficante é punido com prisão de até 15 anos. Essas penas não têm resolvido o problema, porque a Argentina continua sendo rota do tráfico internacional e o consumo é crescente. De acordo com o secretário antidrogas do governo federal, as regras internas dos países não devem estar desconectadas com o debate internacional sobre o assunto. Isso são experiências que os países fazem, nós estamos acompanhando, mas volto a dizer, sabendo um rumo, nós não somos radicais, nós não temos nenhuma ideologia em cima do trato do problema da droga. E, em absoluto, pensamos não só em radicalizar para um lado nem para o outro, nem banalizar e nem ideologicamente radicalizar. Então, o Brasil vem com muita segurança, com a comunidade científica junto com o governo, trabalhando nessa direção e ouvindo a população da forma como foi ouvida para termos a nossa política e da forma como foi ouvida para termos a nossa nova lei.